Música Boa noite, confira agora as principais notícias que foram destaques nesta segunda-feira. Um caminhão atingiu e derrubou um semáforo na Avenida João Pinheiro, na esquina com a Rua da Saudade, na zona oeste de Poços, na manhã desta segunda. Depois de derrubar o suporte e o semáforo, o caminhoneiro fugiu, deixando os prejuízos. Segundo informações de testemunhas que trabalham na região, o caminhão carregado com toras de madeira, visivelmente maior do que a capacidade da carroceria, fez com que a madeira derrubasse o suporte e o semáforo. No momento, ocorreu um barulho muito alto. O motorista do caminhão sinalizou que iria parar, mas depois seguiu o destino. Equipes do Departamento Municipal de Trânsito estiveram no local, colhendo informações de testemunhas e avaliando os prejuízos, além de providenciar também os separos. De acordo com o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, ainda não foi possível identificar o caminhão que danificou o semáforo, mas já foi iniciado o processo de apuração. A Polícia Militar do Meio Ambiente prendeu um homem de 55 anos e apreendeu quatro armas de fogo, além de várias munições da zona rural de Campestre, no sábado. De acordo com a PM, a ação aconteceu durante um patrulhamento preventivo em prevenção à prática de crimes contra a flora. Durante a patrulha, os militares receberam informações de que um homem efetuava disparos com arma de fogo de dentro da propriedade dele e também praticava caça ilegal. De posse de informações, os policiais seguiram até o endereço do homem. No local, o morador foi abordado e os militares realizaram uma barredura na residência. Foram encontradas uma garruxa .22, um revólver .32 e duas espingardas de pólvora. Ainda segundo a polícia, 12 munições e táctas calibre .32 e duas munições .22, além de três frascos de chumbinho, um frasco de espoleta, um composto químico que projeta a munição pelo cano da arma, três pólvoras e um estilingue também foram apreendidos. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. O resumo do dia fica por aqui. Obrigado pela companhia durante as quatro tradições de hoje do PN e nos encontramos novamente amanhã. Eu sou o Diego Tideus e esse foi o Plano Notícias de hoje. Boa noite. . 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